Sexta-feira, vídeo novo aqui no canal Então, estamos na última sexta-feira do mês E nesse mês eu fiz um especial do Orgulho LGBT aqui no canal E hoje eu trouxe umas participações especiais Para falar como é ter um amigo gay Como é para mim ter um amigo gay? Na verdade, eu queria reformular essa pergunta Para como é ter crescido com a presença de um amigo gay na minha vida? Eu tenho um amigo gay há mais de 15 anos E pela minha pouca idade A presença dele foi de início na minha infância O que me causou nenhuma estranheza Quando ele veio a se assumir Também me causa muito desgosto Ver alguns amigos que estudaram com a gente Ou foram nossos amigos Hoje em dia postando alguma coisa ruim Alguma coisa homofóbica Alguma coisa Eu já excluí essas pessoas Porque eu realmente não quero estar perto dessas pessoas Mas também Crescer e ter um amigo gay É uma coisa que Tem um quê de preocupação Porque a gente vive num mundo Homofóbico Numa sociedade homofóbica Numa sociedade machista Enfim Mas É uma coisa que Para mim Foi sempre muito natural Porque Eu sempre tive um amigo gay E eu vou sempre ter Esse meu amigo gay Assim eu espero Pelo resto da minha vida Eu venho aqui para falar Da experiência que é ter amigo gay Vamos lá Ter um amigo gay, gente É tudo de bom Tem seu lado ruim Fica no seu lado longo Mas o ruim Chega a ser aquele ruim Ruim não O amigo gay É bom Tá sempre ali disposto Para qualquer coisa Eles são Super extrovertidos Né É Então Você ter um amigo gay Você ganha como se fosse uma irmã Porque eles Pouperem tudo, né É roupa É maquiagem É tudo Se você botar uma roupa Eles falam mesmo Na sua cara Amiga tá feio Amiga tá bonito E tá aí E pelos seus lados Não tão ruins, né Que Hoje em dia Eles são muito criticados, né São muito criticados E quando você sai com eles Você vê Né Como é que o povo é Como é que é Como é que é Os pessoal criticam mesmo É Eles tem que ser super Super forte, né Pra manter no dia a dia Como é que se fala o preconceito Porque hoje em dia Porque hoje em dia é muito preconceito Nossa Muito preconceito E tá aí, gente Se vocês querem um amigo Um conselheiro Uma pessoa 100% pra cima 100% gente boa Você tem um amigo gay Porque o amigo gay É A melhor pessoa Que se tem na face da terra É um amigo gay Olá meninas Tudo bom? Gente, eu vim aqui hoje Responder E falar, né Sobre como é ter Amigos gays Gente, nada difere Do que ter Amigos héteros É a mesma coisa Óbvio que os meus amigos São muito carinhosos E protetores E sei que posso contar Com eles Independente de qualquer coisa Mas eu acho que a característica Deles Uma característica pessoal Nada relacionado A orientação sexual Um dos medos Ou receios De andar Ou de Sair à noite Com eles É Pela Homofobia Que essa sociedade patriarcal Ainda acha Que pode Pode Acusar Ou agir As pessoas E recriminar Pelo que elas são Pelo como elas A forma que elas se vestem E Cara Isso dói em mim Esse tipo de atitude Dói em mim O A ferida deles Dói em mim Porque as pessoas São como elas têm que ser Independente de roupa De Classe social Independente de cor De qualquer coisa De orientação sexual Ela Tem que ser Do jeito que tem que ser E é isso Eleandro Então Respondendo a sua pergunta Como é ter um amigo gay? Cara Eu vou tentar responder Mas eu não sei se vou ser tão boa assim Eu acredito que ter um amigo gay É ter no seu lado a leveza A espontaneidade A alegria É você olhar o mundo Com uma outra perspectiva Porque eu sendo hétero Tem muitas coisas que eu não sei Muitas coisas que eu não vivencio E que eu passo do lado Do meu amigo gay Sabe? Então assim Eu não sei nem se eu Se fosse gay Levaria a vida tão feliz Como vocês levam Sabe? Então assim É olhar com orgulho É você também ser forte Junto com eles Porque você aprende A ser forte também E a estar junto É assim Eu acho que eu não poderia O meu melhor amigo Meu irmão é gay E eu acho que Não teria pessoa melhor Para ser meu amigo Sabe? Também se fosse hétero Eu também escolheria ele Mas cara Não tem como Tinha que ser ele E assim É ótimo Eu acho que minha vida Não seria a mesma Se eu não tivesse vocês Do meu lado Porque eu aprendo muito Muito com vocês A nossa troca É linda É maravilhosa E assim Tudo que vocês precisarem Tudo, tudo, tudo Podem contar comigo Mesmo sendo hétero Podem me chamar Para as baladas Que eu vou tentar ir E é isso É diversão garantida Ter um amigo gay Com certeza E quem não tem Arruma um Beijos É Apesar de não achar Que tem muita diferença Entre amigo gay E amigo hétero É Na amizade com o gay Você acaba tendo que escutar Certas coisas Comentários maldosos Comentários preconceituosos E aquilo Acaba te machucando Também Sabe Eu acho que a amizade é isso Você sentir A dor do outro Você se colocar No lugar do outro E Eles são pessoas maravilhosas Sabe São amigos Super aleatórios Nas baladas São as pessoas Mais divertidas Inímpico do fim E Eu Nossa gente Eu amo os meus amigos E é isso Gente Beijo a todos Principalmente Para os meus amigos E É isso Fiquem em casa Se puderem Então Sobre O que é ter um amigo gay Eu pensei muito No que me levou A ser amiga dele Não só do Leandro Mas de tantos outros Que eu sou amiga E Com certeza Foi a energia Assim Eu vi que Assim que eu conheci Eles tinham Eles tinham Uma energia Muito diferente Um alto astral Que Sei lá Quando eu estava Para baixo Eles me levantavam Até hoje Sempre foi assim Manda uma mensagem Dizendo que Tomar Já tem uma resposta Uma coisa animada Misoa Brinca Enfim Que isso eu não sinto Com outras amizades Não sinto tanto E Outra coisa Assim Que eu acho Principal Por serem pessoas Livres de preconceito Por já terem Sofrido E ainda Sofrerem Muitas vezes Preconceito na família Preconceito Na sociedade Então Eu sinto que Quando A gente Quer desabafar Alguma coisa Com medo De ser julgada Eles são Com certeza Os melhores Ouvintes E as pessoas Que você sabe Que vão te dar Conselho Mas sem Pré-julgamento Sabe Então Eu acho Que é basicamente Isso E se eu puder Deixar um recado Se eu der tempo De deixar Algum recado É que Eu nem imagino O quão difícil Seja Viver Assim Fora Dos padrões Impostos Pela sociedade Mas Sejam Fígios E lutem Lutem muito Para As futuras gerações Não precisarem Passar pelo que A nossa Está passando Né E Vocês têm Meu total apoio Para tudo Né Porque Vocês são pessoas Muito Muito Especiais De verdade Eu amo muito vocês Beijo Bom É isso Gente Não deixe De se inscrever No canal Deixar Sua curtida Me siga Nas redes Sociais E eu queria Saber de vocês Quem não me conhece Quem não tem Um amigo gay O que é Para você ter um amigo Gay E quem não tem O por que Você não permite Ter um Um beijo E até Sexta-feira Sexta-feira Sexta-feira